Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores aqui do canal Cléo Fofoqueira Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Vambora contar tudo sobre o mundo dos famosos Será que depois de dois anos tentando emagrecer, conseguirei agora? É visto que esse produto tá comigo desde dezembro do ano passado E aí eu resolvi ver se eu começo a tomar hoje Olha só, na realidade eu acho que eu tomei dois dias Tem um cheiro bom, né? Porque eu preciso perder peso Mas tipo, se eu perder um quilo, dois quilos num dia No outro dia eu já posso comer 500 gramas, não é verdade? É assim que eu ando fazendo as minhas caminhadas Tipo, eu perco dois, três quilos, no outro dia eu faço um churrasco Porque eu também não posso ficar sem me alimentar, né? Poderei ficar fraca Então não rola Gente, eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês De um sertanejo aqui do nosso Goiás Dupla muito famosa, muito querida Mas antes, pra você que não é inscrito nesse canal ainda Se inscreva exatamente e ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Vou colocar o canal deles aqui embaixo, gente Porque vocês sabem que pra monitorizar o canal Precisa aí de mil inscritos e quatro mil horas Eu já ajudei várias pessoas nas plataformas do youtuber E hoje eles ganham o dinheirinho deles, né? Ganham os dólares Graças a Deus E nunca cobrei nem um centavo É, meu povo Tenho outros parceiros e parceiras E graças a Deus que os canais têm crescido Eu acredito que é assim É você ajudando um ao outro Que você tenha um crescimento Um crescimento financeiro Um crescimento espiritual Um crescimento carnal Mas acho que o carnal tá difícil pra mim Por quê? Porque eu já não cresço mais tanto, né? E além de tudo, já passei da idade de crescer no tamanho Porque na sabedoria, cada dia eu tô melhor Fiquem aí com o Igor e o Felipe, tá? Em um dos seus shows Conheça essa dupla maravilhosa Vamos lá, vamos compartilhar os vídeos E ajudar esses rapazes a realizar os sonhos deles, né? Que é, na realidade, crescer Que a gente sabe muito bem Principalmente eu, né? Você não é escamargo, sangue puro Como é difícil o cara tá cantando na noitada Como muitos caras cantam Como muitas mulheres cantam Como muitos cantores e cantoras cantam Eles não ganham, na realidade Às vezes nem pra colocar a gasolina direito no carro E a maioria faz porque gosta Tá bom? Então eu estou dizendo que é o caso de Igor e Felipe Mas acredito que seja mais ou menos também o caso deles Porque muito é que a maioria não ganha É porque eu conheço isso de perto Porque eu vivi isso de perto E eu sei isso de perto Por isso, ajudem os cantores a crescer As cantoras Ajude quem tem um dom artístico A crescer através dos seus canais Porque nós sabemos Que hoje em dia o que mais manda São as plataformas digitais Se inscreva no canal dele E daqui a pouco eu volto aqui mais com informações Porque aqui, meu amor Ninguém gosta de fofoca Vai que é tua, Igor e Felipe Beijoca, meu povo Parceiro O que que nós tem amanhã? Show do Igor e Felipe, cara Mas e aonde? No Rusty Pub Oito horas da noite No Berga Jardim E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Tá bonito demais, mas que chove Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Eita, meu amor A batida chegou a ter fila Tô sentindo que não é pra mim É, é ou não é, mas que chove Se resolver trocar o amor por um instante Termina Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Você também tem que ser Aquela pessoa Sempre tem, sempre tem Que tem passe livre Carta branca nessa vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que... Quem não tem, né? Me choca, Maria É, 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 é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de E nem hora Pra chegar Na portaria do Meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de É, 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 é E nem hora